O estudo americano usou uma técnica de edição de genes para acabar com o HIV em células de camundongos. O tratamento conseguiu curar 9 dos 23 animais testados. De acordo com os pesquisadores, os atuais medicamentos apenas evitam que o vírus se multiplique, mas não o elimina do organismo. Por isso, a descoberta é vista como um grande avanço. Os testes com humanos devem começar no ano que vem.